Fala pessoal, aqui é o Fábio Dói, estamos com mais um vídeo que eu vim gravar aumentando a extensão do elefante parte 4, como vocês podem ver, o elefante já tá bem grande, esse daí e o dali também os que eu plantei já faz pouco dia, os jatãs já começaram a soltar os jatãs, já estão só aumentando a extensão esses aqui daqui nos dirá, já tá bem maior, já tá quase o tamanho desse outro aí que cortou há pouco tempo mas tá quase o tamanho dele, aí tem uns pés de mil e feijão que eu nasci por aqui, já estão crescendo também ali também tá cheio, também tem ainda pra cá nesse cantinho aí, aí tem outros aqui também que eu tinha plantado plantado aí, plantado um bocado de mil e feijão aqui, já tá ali na frente, aí eu tô agulhando esses pés de mil aí, que nasceu esses grandão, botei a mangueira pra cá e tá agulhando ainda, aproveitar e vou gravar agulhando aqui as plantas esses aqui já estão bem molhados, que já faz tempo que eu liguei pra cá e já estão bem molhadinho até vou agulhar essas outras plantas aí tudinho, tem até um pé de pimenta aqui vou dar uma parada aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, vou deixar agulhando aí que escorre pras plantas tudinho até ali embaixo essa agulha também tem que botar a mangueira por cima, começa a esquerda no chão, começa a descer a água e a água tudinho galera, também eu uso essa ferramenta aqui, que eu fiz, que é com um cano e o cano todo furado, que é pra agulhar, tem tipo um regador só que esse aqui é tipo um regador meio automático, que é ligado na bomba, a gente tenta a água faz que nem um chuveiro aí, é bem rápido agulhar essas plantas com ele tirando o canhão, que o canhão ali rai mais forte a água, só que ele roda a água só nos cantos que até a pressão chega da água isso aqui é melhor pra agulhar essas plantas aqui, agulhar as pontas bem rapidinho não faz muita pressão, que é furado tá agulhando tudo aqui rápido igual aquela bacia ali que tem umas pontas ali dentro bem rapidinho viu, é agora ligeiro agora só com essa ultima aí que falta já tá vendo, tá rodando bem rápido esse preto aí, parece que tá rodando lá, mas tá meio rápido deu uma parada aqui a água, voltou deu uma parada aqui pra ajeitar já botei a mangueira aí pra agulhar aqueles ali, a tamarinha e aquele pé de cana de açúcar tem aqui o resto dos elefantos, eu vou até a mangueira, e vou até a mangueira aí não vem até aqui aí eu botei essa outra aí pra terna concluir esse elefanto aqui que cortou, ela tá saindo de novo, olha o tamanho desse sapo esses outros nasceu até que esse capim de açúcar nasceu aqui dentro outra cana-de-açúcar tem aqui o resto dos elefantes tá aguando ali a tamarinaria e a cana-de-açúcar e já tá terminando aqui já tá encheu até morreu a cana-de-açúcar tem negócio resto de planta agora esse resto dessa trepadeira aqui até umas flor rosa e esse pé de maracujá e só trepadeira tá indo até ali na frente se cor não que eu botei pela aí para ali para se enganchar naquela na seca aí e esse aqui é o outro pé de maracujá e é isso foi isso foi mais um vídeo agulhando a plantação e aumentando a extensão do elefante fui